Fala, torcida Tricolor! No Direto do CT desta sexta-feira, vocês vão conferir uma entrevista com o Ferreira e também o que aconteceu no treino de hoje. Bora lá! O primeiro assunto que a gente abordou com o Ferreira foi em relação aos números dele com a camisa do São Paulo. Ele chegou nessa temporada e foi um dos poucos jogadores que esteve presente em todas as partidas do Tricolor. Além disso, nos últimos cinco jogos ele foi titular e participou de três gols nos últimos três jogos. É muito feliz, né? Poder ajudar a equipe, poder estar jogando todos os jogos. Então, eu fico muito feliz em estar ajudando. Na sequência, a gente falou com ele também sobre a preparação para um jogo como esse contra o Novo Horizontino, adversário difícil, que teve a mesma pontuação que o São Paulo no Campeonato Paulista. E também por ser um jogo de mata-mata. É diferente, né? Semana de muito trabalho, trabalhos intensos. A gente está acertando os últimos detalhes para chegar e fazer um grande jogo domingo. Por fim, o Camisa 47 ainda falou da importância da torcida que conduz nessa partida decisiva para o São Paulo. Com certeza, né? A torcida está nos apoiando em todos os jogos. E, mais uma vez, tenho certeza que domingo a casa vai estar cheia para nos apoiar. Falando do treino agora, então, o técnico Tiago Carpini focou hoje na parte tática. Primeiro num trabalho de 11 contra 11, depois num posicional. Ambos focados nos ajustes ofensivos. É isso para o vídeo de hoje. A gente volta amanhã, então, trazendo o último treino antes do jogo contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Paulistão, que acontece no Morumbis, às 18 horas, no domingo. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, faça isso agora. spfcticket.net, para você comprar o seu ingresso e garantir a sua presença lá no Morumbis para apoiar o São Paulo nesse jogo de mata-mata do Campeonato Paulista. Beleza? Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto